Tia Cátia, queremos uma sugestãozinha para o fim de semana. Sim, vamos embora de fim de semana, hoje não, nós já vamos amanhã, nós amanhã trabalhamos também. Vai lá alguém lanchar, queremos uma coisinha especial, o que é que podemos fazer assim? Queremos verde, que verde é esperança. Exatamente, e por isso, ora bem. Aí está, toda em pandantes, como sempre. Tudo em verde. A mulher do detalhe. Então, o que é que eu pensei fazer? Um bolo de kiwi ou de kiwi. Eu digo kiwi, porque eu ainda sou da época em que quando o kiwi apareceu em Portugal, fiquei de kiwi. Ah, e diz farmácia com PH. Também. E outras coisas que agora não podemos ver nesta hora. Ah, digo aqui, por exemplo. Não, coisa interessante. Que então... Eu nunca tinha ouvido falar de um bolo de kiwi. Não, pronto. Este bolo fica incrível, porque nós ficassem um bolo super molhadinho. Molhadinho. Pois, porque o kiwi tem muita água. Sim, fica molhadinho. Úmido. Fica úmidozinho. É melhor do que molhadinho. Está bem. E a mulher é chefe. Úmido. Não, é o que se diz. O bolo úmido. É o que tu quiseres. O bolo não é o úmido. O bolo úmido. É o que se diz. É o adjetivo que se emprega na culinária. Mas estás a ensinar a tia Cátia. A gíria da culinária. É o que ele quiser. É o que se entender melhor. É o que se entender melhor. Ou vai ficar... O que é que acontece? O kiwi ou o kiwi, como obviamente é pesado... Querida, só mais uma coisa. Cada vez que dissermos kiwi de manhã, vai dizer ao kiwi ou kiwi. Tem de escolher. Ou uma coisa ou outra, não é? Porque não perdemos o dobro do tempo. Tenhas razão. Tenhas razão. Tenhas imensas. Desculpa. Vamos já redimir desse facto. Então, o kiwi, como é pesado, vai para o fundo. Portanto, ficamos assim com uma camada de kiwi no fundo e depois com o restante bolo, o que vai dar para nós sentirmos várias camadas de sabor. Então o kiwi vai todo para baixo. Até como se o kiwi fosse a base da tarte. Precisamente. Só estou esperando. Não ficará tipo pudim, quase. Fica um bocadinho. Fica meio pudim mesmo. Ai, é tipo um slofane. Ai, um slofane. Um coiso. Não é um fricassé. Um flan. Não, não é uma lotosa. Aquelas coisas que fazem imenso um sloflet. É diferente. É como que a gente tem nada a ver. É como que a gente tem nada a ver. Então, as minhas receitas normalmente são sempre muito simples. Graças a Deus. Eu não tenho 225, 326, 427, nada. É, são 5 ovos, 300 gramas de açúcar mascavado, 5 kiwis. 200 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de amido de milho. Ah. Depois também leva uma coisa engraçada que eu gostava de mostrar que é. Ok. Podemos pôr um iogurte ou então vamos colocar 150 ml de leite, que é mais ou menos isto. Uhum. E vamos juntar sumo de um limão. Ah, vai engrenar, vai colhar. Vai colhar. Ah, eu ia dizer engrenar. Então imagina que tu queres fazer um bolo com iogurte, mas não tens um iogurte. Está a gozar. Fazes isto. É. Exatamente. Ah, pois é com iogurte. Ah, eu adoro estas coisas. Espera. É como se faz o queijo. 150 ml de leite com quanto de limão? Sim, é o sumo de um limão, olha, estás a ver, já está, vou só pôr mais um limão. Fica assim tipo, olha, como se fosse queijo. É. Não posso. Isso querias era para comer, porque acaba por ser leite de limão. Leite de limão. Olha, iogurte de limão, eu gosto de iogurte de limão. Sim. Então se não tivermos iogurtes em casa, é fácil de fazermos. Olha, como estás a ver como ele já está a talhar. Ah, é imaginante. Já está. Ah, olha lá, agora estou a falar sério. É uma reação química. É uma reação química. E deixamos a descansar um bocadinho até... Deixas a descansar enquanto fazes o bolo. Este bolo tem a grande vantagem de não termos que bater as claras em castelo. É para mostrar ao meu realizador, mas ele diz que pousado vê melhor. Olha lá, olha lá. Este bolo tem a vantagem de não termos que bater. Com um bocadinho de limão e fica assim, tipo, parece queijo. Vai ficar tipo colhado. Que giro. Ah, estou impactado. Estou impactado. E se o leite estiver morno, ainda mais rápido é a reação. Não estava à espera. E então, começamos por onde? O que é que nós vamos fazer? Vamos bater os ovos com o açúcar, que não precisamos de bater a clara à parte. É tudo ao molho. Está bem? É tudo ao molho. Sim, é muito prático. O que é que acontece? Temos é que bater durante mais tempo para incorporarmos ar e o bolo ficar mais fofo. Porque ele, naturalmente, já não vai ser um bolo muito fofo pelo facto de bater... O tempo está pesado. Exatamente. Mas o facto de batermos com o açúcar vai... Vai dar ar. Exatamente. E vai ficar mais esbranquiçado e vai duplicar o zoom. A seguir a batermos. E eu estou já a dizer a seguir a batermos. Claro, não dei o barulho. Ah, depois aqui a maquininha. Daqui a bocado vamos receber uma pessoa muito querida. Faz um bocado. Daqui a bocado vamos receber uma pessoa muito querida e vamos conversar com ela. Que há muito tempo não vem à televisão. Uma querida amiga. E até acha que enquanto nós estamos a conversar com essa pessoa, pode estar a bater claro. Olha, cada um usa os instrumentos. Cada um faz o que tem que fazer. Mas sabes que estes bracinhos também podem funcionar. A gente já lhe resolve esse assunto. Olha, eu não sei, mas eu vou fingir que não fiz. Ele tirou o dia. Eu vou fingir. Ele está torto hoje. A seguir, agora bate isto. E a seguir, o que é que junta? Bate com o açúcar. 300 gramas de açúcar mascavado. Que é um açúcar incrível. Eu adoro açúcar mascavado. É isso. E que tem um sabor a caramelo e ligeiramente a rum, etc. E é mais barato. É. É mais barato. É. O açúcar mascavado é mais barato que o açúcar branco. Bom. É menos refinado. Portanto, é um açúcar melhor. Reparei para cá. Ok? Sim. É melhor. A flor de sal está para o açúcar mascavado. Exatamente. Como o sal está para o sal. Como o sal fino está para o açúcar branco. Muito bem. Se isto é pequenino, era mais barato. Comprava só aquilo. Pronto. E então é só bater. Eu consigo fascinada com isto. É, não é? Também eu. E se junta-se quando? E se junta-se. Portanto, agora batemos isto bastante. Depois juntamos as farinhas. Ou seja, 100 gramas, 200 gramas de farinha de trigo com 100 gramas de amido de milho. Portanto, juntamos as duas. E só depois de estar batido é que juntam essas. Exatamente. E isso o que é? Fermento. Ah, mas o caixinho é tão... Eu trago assim tudo em caixinhas. É uma colher de chá. De sobremesa. É tudo a olho. Especial de maconésia. É tudo a olho. É tudo a olho. Nunca lhe dá uma receita errada. Porque é tudo a olho. Às vezes dá. Pois claro. Já não deve dar. Mas olha, mas... Pois, a probabilidade é pouca. É pouca. Mas às vezes são coisas que até te... Meu amor, estamos aqui ao lado. Já dá uma coisa só. Estamos a um passinho. Estão a seguir continuando a fazer, não é? Pode fazer tudo. Alguma coisa chama-nos daqui a nós. E a nossa tia Cátia já tem um bolinho pronto, não é tia Cátia? Sim, senhora. Olha-me por esta maravilha. O que é que este bolo, quando sai do forno, ela até solta. Ainda a ferver, deitamos uma calda de... é leite com açúcar, basicamente. Até estava aqui a constar que podemos fazer, em vez de leite, leite. Quem não quiser pode utilizar, por exemplo, uma bebida de amêndoa. Ok. Temos que substituir por uma bebida vegetal. Vegetal. Tal e qual. Pronto. É só ferver? Bem, estamos por cima. É ferver. Se quiseres aromatizar com uma raspa de laranja ou com a baunilha, fica incrível. Ok. Um pau de canela. Um pauzinho de canela, que é afrodisíaco. Ó, Fábio, hoje estás lá. Tu hoje estás lá. Mas a gente não me convidou para ir ao 24th Kitchen. Olha, mas... Olha, tu me traves aqui. Que vais, tens de ir. Não posso dizer ainda, porque eu não sei. Pronto, estás a ver? É que a pessoa lança para o universo e ele depois devolve. Não é isso, querida. Não posso garantir. Ele sabe. Ele disse que ainda não pôs-te lá, como é óbvio. Então, e depois deitamos esse leite no... Aqui, ele vai absorver. Primeiro ele fica assim, um bocadinho à superfície, mas depois ele... Pronto. Vai absorver. E temos que deixar ele repousar um bocadinho. Idealmente, deixar arrefecer. Mas já deixou o leite? Querido, já ontem à noite, quando fiz o leite. O que eu fiz aqui, o que eu fiz aqui está no forno. Já está cocheu bem. Aquela é para o que está no forno. Está bem, já percebi. Exatamente. Portanto, este já absorveu tudo e já está pronto a ser tudo. Exatamente. Portanto, fiz ontem à noite, ele já está fresco. Já está frio. Aí vamos a isto. E pronto, para provar. E agora estava a perguntar. Eu só estarei com os maldinhos. Eu só estarei com isso em leite, já me apetece comer. Hoje eu vou quebrar nojo no intermitente. Também já passou a hora. Já passou. Um, dois. Estás preparado? Temos gatos gigantes e gatos pequenos. Caiu. Já caiu que ouviu o seu barulho. Ouviste? Ele pôs-se. Ouviste que é mesmo aqui. Que giro. Até se fosse, até isto podia virar ao contrário. E ficava isto para baixo. Não, mas fica mais bonita assim. Mas fica, pois. Porque agora, até poder-te pôr aqui umas coisinhas assim. Sim, isso faz uma graça. Uma decoração. Isso faz uma cate. Sabes que eu de manhã, que eu de manhã sou uma pessoa muito nervosa. Estás em uma falta. O que é que é aquilo? Aquilo é um desmoldante. Que é, como quem diz, um spray. O que é um desmoldante? Em vez de estares a untar com manteiga. Ah, em vez de estares a untar com manteiga. Um desmoldante. Um desmoldante. Oh, amor, é assim que se chama? Antigamente era a minha mão em margaria em fazer assim. Mas é manteiga ou spray ou é azeite? É um óleo fetal. Ok. É um óleo fetal. Põe-me lá aqui uma fatiazinha, tia Cátia. Agora vou cortar. Só para abrir o... Ai, a Maria já tinha trazido aqui uma... Já, já. Tem aqui tudo. Mas que bom aspecto. Foi muito fácil. Eu nunca me lembraria de fazer um bolo de kiwi, vou-vos dizer. Parece uma gelatina misturada com suflê. É porque ao mesmo tempo fica assim uma espécie de um pudim. Ai, que bom, cremoso. Aqui está. Estão a ver? Eu não gosto de ver se o primeiro era provar. Não, vou dar à Raquel. Tá, Raquel, que eu dou o que há hoje. Oi, muito obrigada. Eu ia dar. Mas achas que eu ia ser o primeiro a comer? Deus me lhe. Um canavite. Enquanto vocês estão nisso. Obrigada. Raquel, muito obrigada por teres vindo. Obrigada. Mais uma vez, obrigada, querida. Continuem assim sempre fantástico. Obrigada. Obrigada. Obrigada.